Olá, internautas do TV Tribuna! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Eu sou o Robson Calil, computador e anunciador de chamadas, passagens, encerramentos das novelas e também as vinhetas comerciais da emissora. Bom, certamente você já deve ter ouvido a minha voz aí na telinha da TV Tribuna, na sua casa. É um prazer receber vocês aqui. Bom, vamos até a cabine de locução, onde eu gravo as chamadas e também aonde eu faço as passagens e os encerramentos ao vivo. Me acompanhem, vocês vão conhecer a cabine, aonde fica a pregramação, o controle mestre, juntamente com os coordenadores, é o cérebro da emissora, né? Bom, até lá! Ok, aqui dentro da cabine é onde eu gravo as chamadas, também vai ao ar, ao vivo as passagens e os encerramentos das novelas. Para você ter uma noção, para você tentar lembrar qual é o meu trabalho aqui na emissora, é mais ou menos assim. Amor à vida, hoje, depois do Jornal Nacional, ou nos encerramentos das novelas que eu identifico a emissora. TV Tribuna, tecnologia HD, assista agora. E aí, lembrou? Bom, tem as chamadas também durante a pregramação. Neste domingo, Santos e São Paulo, ao vivo, 5 da tarde, no Futebol 2013. Então, claro que você lembrou, né? Bom, gente, eu acabei de receber um teaser, que é uma chamada reduzida, para o mês de dezembro. Quero que vocês acompanhem a gravação agora dessa chamada, depois nós vamos lá na ilha de edição, ok? Vamos lá? É mais ou menos assim, ó. Em dezembro, seu ingresso está garantido para uma sessão especial de cinema. Você vai conferir os melhores e premiados curtas-metragens, produzidos na região. Breve, em cartaz, na TV Tribuna. Ok, áudio gravado, agora vamos até a edição. Me acompanhe. Ok, áudio gravado na cabine, e aqui nessa sala, já está editado o áudio que eu acabei de gravar. Em dezembro, seu ingresso está garantido para uma sessão especial de cinema. Eu salvo esse mesmo áudio em uma pasta, em um arquivo, e lá na computação gráfica, os profissionais vão pegar o meu áudio, juntamente com as trilhas e mais efeitos especiais, e vão montar a chamada, que vai ficar perfeita, para ir ao ar, na qual você acompanha aí na sua telinha, na sua casa. Vamos conferir como ficou essa chamada. Em dezembro, seu ingresso está garantido para uma sessão especial de cinema. Você vai conferir os melhores e premiados curtas-metragens, produzidos na região. Breve, em cartaz, na TV Tribuna. Breve, em cartaz, na TV Tribuna.